Nest Store.com, patrocinador oficial do canal, a melhor loja para você comprar suas skins baratas e agora com desconto incrível usando o cupom ALEARTS. Eles também tem diversos skins, facas, luvas, chaves e adesivos. Além de vendas, eles também fazem compra de inventários completos com pagamento muito rápido. Tá esperando o que? Entre já no link na descrição e use o cupom. Fala galera, beleza? Aqui quem fala o ALEARTS trazendo mais um vídeo comentário pra vocês. E hoje galera, trazendo mais um episódio da série CSGO Curiosidades. Como vocês gostaram muito e o feedback seus foram insano galera, insano nos dois últimos vídeos. Só queria agradecer aí e pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para mais episódios desses vídeos. Galera, não se esqueça de comentar aí o que você achou do vídeo, qualidade, tudo. E o que vocês querem nos próximos CSGO Curiosidades, temas, outros tipos de vídeo. Só comentar aí que eu vou estar trazendo. O primeiro aí, a primeira jogada que eu separei foi do Piche da Overpass, que ninguém entendeu. Das trans contra a nave jogando. O Piche galera, ele foi feito aonde ele ficou alguns bonequinhos que a galera se posiciona ali pra fazer um smoke no Bomb A galera. Aí ninguém, muitas pessoas não entenderam, mas ali ele pichou pra o cara ficar meio indeciso e errar esse smoke pra talvez ganhar o round. Dá uma ligadinha aí nesse round. Boost as well as C into the stairwell confirm that there is a presence from Na'Vi. Good information early from Astralis. Now the question is how do they rotate in accordance? The two players boosting in the site naturally will be the first to rotate back through the stairs to Ward A. Alright, here we go. So Ward A, we will indeed end up for Na'Vi here. One smoke presumably used towards CT Spawn. That'll be thrown in momentarily. That'll be the final commitment as well. The CT's ready and waiting. O segundo clipe aí é do Phelps galera, muita gente não entendeu a volta que ele deu. Foi simples galera, implantou a C4 no plant normal, onde todo mundo ficaria ou iria, seria ir pra dentro do banheiro e ficar ali esperando algum clique pra depois ele fazer o 2x1. Só que ia ser muito difícil ele ganhar um 2x1 ali. Então ele decidiu dar uma volta, foi meio arriscado, mas foi uma jogada muito inteligente. Onde deixou os jogadores da CT bem confuso, onde ele poderia estar, ele poderia estar em qualquer lugar. Mas o lugar mais provável seria o banheiro, onde algum player tava olhando do CT. E ele conseguiu pegar os dois, deixando o primeiro clique lá da C4 em vão. E pegando eles no segundo clique aí, como ele realmente pensou. Dá uma ligadinha aí na jogada. Has to hold it off on his own. They did not know Lucas was walking in from long. Phelps is gonna go around, he's gonna try and fake this out. He's gonna try and play them. No kits. So they need to find him, they're gonna be desperately hunting him here. Phelps coming all the way and can now hear the bomb. If it's defused, they've gone to tap it. They're not committing just yet. The call must have been made, there's no kits, because he's not panicked at all. They're on it now, 10 seconds, they have to hold it. Smart play from Phelps, an incredible game from him so far. He's up to 34 kills. No terceiro clip aí, galera, é a HE do Dozier, mano. Foi uma jogada muito inteligente aí que ele fez. Tem um lugar específico onde a bomba explode, não, a bombear da Inferno, que você não morre. Que é no cantinho onde os dois jogadores ficam e o Dozier já tinha preparado essa jogada na cabeça e segurou a HE. Galera, quando você tá com 100 de vida ali no cantinho da Inferno, você toma um dano ali, mais ou menos metade da sua vida. O Dozier com a HE, ele tira essa metade, então os jogadores que tivessem ali iriam morrer automaticamente. Então ele joga essa HE, consegue matar os dois, consegue dar o dano nos dois e os dois acabam morrendo. Mano, é bem engraçado esse jogador aí, dá uma ligadinha. So let's spend some time. Lots of money, though, there is, though, for Gambit, so they couldn't try and take down any weapon. All of them are beneficial at this point in time. Immortals now feeling like they know what to do to challenge this banana position. Gambit has sent even more firepower there to bring more HE. This is so smart. Oh, this is huge. Dozier's throwing a nade into the corner just as the ball's gonna go off. Their ball's gonna go down. Get brained on. Ah, o quarto clipe aí, galera, é muito insano. A jogada é muito inteligente do Devil. Ele dá um pulo fake fingindo subir no tapete da Inferno para o suposto jogador que estaria ali no meio marcando achar que ele estaria subindo e passando ali pelo tapete. Ele dá o pulo fake, volta e consegue pegar o WP de lado, mano. É uma jogada muito insana. Dá uma ligadinha aí no clipe que vocês vão gostar. Ferraro, eles precisam pegar o seu inicio, porque o Devil deveria estar capaz de pegar ele. Já o viu com um bom par de tempos. Não tem um par de tempos até agora nesta round. Já, é um bom ponto. 20 segundos left. A quinta jogada aí é do Simple, galera. Ele tava em cima do Get lá. Ele tava querendo descer pra fazer uma trocação com o CT embaixo. Ele dá um tiro bem no momento onde ele cai, galera. Essa jogada é muito inteligente, porque o CT achando que ele estaria em cima ainda. Mas não, ele conseguiu descer sem o CT perceber. Por causa do tiro que ele deu na hora do pulo, galera. Dá uma ligadinha. Uma jogada muito inteligente. O CT achou que ele piquei no final. O chão foi perdido. Tentando jogar por tempo o melhor que ele puder. Mas eu tenho uma situação muito, muito difícil agora. Mas eu ainda posso estar no alto. Não sei se eu não ouvi o drop. O Simple ganha o Prac fácil no final, como o D. A sexta jogada aí, galera, acontece na porta azul aí da Cash. É uma jogada muito inteligente. Muita gente não percebeu, não entendeu o que aconteceu ali no momento do narrador se espantando com a jogada. Que foi muito inteligente e realmente muito inteligente. Vou explicar agora. O jogador de Alpi estava ali sozinho, tentando guardar. Sendo que se o tempo acabasse, como ele está de TR, ele iria ganhar nenhum dinheiro. O CT ia matar ele antes do tempo acabar. E ele resolveu esperar para o tempo acabar para depois ele matar para o cara perder a WP, perder os utilitários que ele tinha. E no próximo round ele não teria dinheiro nenhum, galera. Foi uma jogada muito inteligente. Dá uma olhadinha aí nessa jogada. Out of his hands. Maybe they're waiting for the 10 second until after the round where Bruyus doesn't get any money if he dies. You can see, seems to be pushing now. Oh, he's waiting for the time. He's a smart player. Oh, well played from Schubler. No, Bruyus doesn't get any money and loses the AWP. This is the worst case scenario for Bruyus in that situation. If you're going to save, you might need to actually save and not die. You can see, Chuck, they're right. E a última jogada aí, galera, é do Tariq, mano. É uma jogada muito esperta, galera. Ele conseguiu marotar os jogadores da Immortals. Ainda mais o Ken iria plantar, se eu não me engano, foi o Lucas. Ele iria plantar, ele conseguiu marotar. E pegou o Luquim, pegou o outro player, depois pegou o Luquinhas plantando. Depois ainda levou mais um, galera. Foi uma jogada muito inteligente, muito precisa. Confere aí o resultado dela, galera. Vamos ver como o Sinai vai poder manter isso. Com apenas pistolas, Kenji vai tentar o melhor passo de tapar no Skedoodle. Ele knows there's a second player there. Ele vai clean it up. That's automatic down as Henny finds the rotations. Just rushing Tariq, but look at this. Oh, my goodness. And there we go. He's going to be able to pick it up. Picks up an A-King. Gets a third one now, as well as he takes down KNG. Henny now, all of a sudden, is the last man standing. Tariq makes an amazing play. Rush moves in to shut it down. And give it... Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, mano. Se você curtiu essa série aí, se você ficou curiosidade, mano, não esqueça de deixar seu like e comentar bastante aí o que vocês querem que eu traga aí no próximo, um tema aí que vocês querem. E muito obrigado, galera. Valeu. Valeu. Tchau.